Amigos, eu quero falar com vocês sobre comando em departamento de futebol. Isso é importante, é fundamental, é decisivo, para que tudo ande naturalmente. O dirigente tem que comandar o futebol do clube. O clube tem que ter dirigente que comande, que seja do ramo. Não adianta comandar e não ser do ramo. O cara pode ter autoridade e não entender nada. Não, o cara tem que comandar e ser do ramo. Ter vivência, saber, conhecer. Cada atitude que tomar, ele tem a explicação devida. Ou para a torcida, ou para o seu superior, ou para os atletas, ou para o treinador, ou para quem seja. Chegar na imprensa e saber se expressar é fundamental. Pois o Renato foi para o Flamengo. Era um desejo do Renato treinar o Flamengo, como foi antes dele treinar o Grêmio, chegar no Grêmio, ser feliz como foi, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. No Flamengo ele tem o mesmo desejo de vencer e quer chegar à seleção brasileira. E é assim que ele está fazendo. Ele chegou e dominou o ambiente. Os jogadores se entregaram para ele. Não há brigas, não há disputa entre colegas nesse início de trabalho. Não, não há. E ele deverá manter, porque o Renato sabe fazer isso como ninguém. Claro que sabe. Mas ele também sabe onde pisa. Ele sabe onde pode chegar. E no Flamengo ele percebeu que lá tem comando, lá tem dirigente no futebol. E já pede autorização, perde ordem para tomar decisões que em Porto Alegre, no Grêmio, não pedia. Porque aqui ninguém entendia nada e ele tinha toda a autoridade. E como ele chegou ganhando, os caras passaram a respeitar muito. Lá ele chegou ganhando, só que como tem comando, ainda ganhando, ele precisa se render aos comandantes. Vamos tratar desse assunto imediatamente. Eu antes quero te fazer um pedido. Não está inscrito no canal? Está inscreve. Ativa o sininho para ser avisado de novos vídeos. Dá aquele joinha aí. Compartilhe o canal com os teus amigos. Este é o canal Darcy Filhos Sem Off. Pois há muito tempo o Flamengo não começava uma competição como está agora, nas mãos do Renato, na chegada do Renato. Ou não dava continuidade a um trabalho como está dando. Um treinador nunca começou nos tempos modernos como começou o Renato, com esta força toda de goleada em cima de goleada, goleada sobre goleada. E agora tem um jogo pela Copa do Brasil contra o ABC, no primeiro jogo Flamengo, 8x6x0. E agora, claro que está classificado para a próxima etapa, mesmo que o jogo seja realizado em Natal, não há como ser desclassificado. Mas aí o Renato vai para este jogo. O seu diretor de futebol, vice de futebol, está viajando, está na Europa. Ele ligou para o cara. Olha o Brás. É o seguinte, nós fizemos 6x0. E eu quero saber se posso colocar os reservas neste jogo da volta. Eu não irei. Vai o Alexandre, porque eu ficarei com os titulares, nos preparando aqui em preparação para o jogo contra o Internacional no domingo e depois pela Libertadores. E o Brás disse, não, tudo contigo. Faz, está definido, concordo, sim. Tens a minha autorização. Veja bem. Vencendo, goleando, fazendo quase 20 gols em 3 ou 4 jogos, ele pede autorização para o chefe. Por quê? Porque o Flamengo tem chefe. Não é que os outros sejam índios. Não, não. O Flamengo tem um diretor que conhece e sabe os subalternos que tem e como pode agir. E o Renato, até para permanecer na praia, ele pede autorização. Porque ele ficará no Rio treinando com os titulares, poderá dar a sua chegadinha na praia, sem problema, mas ele chega aqui no Rio Grande do Sul, não. Aqui ele diz, olha, vou dois dias antes porque eu quero descansar. Vou ficar uma semana, vou tirar férias e acaba o jogo, já vou pegar o avião, tomar o avião, não tenho entrevista e vou-me embora. É assim. Era assim aqui. O Renato, desde o início, aliás, não era só essas decisões dele para o Rio, ele sempre tomou desde o início de forma intempestiva, sem explicar para ninguém. No Flamengo é diferente. Isto é ter comando. Enquanto o futebol não tiver comando, o sucesso não chegará. Não chegará. Ele pode até ganhar um ar, ganhar um fôlego, e pelo conhecimento do subalterno, no caso o treinador, sendo um camarada do ramo, ele poderá até obter resultados favoráveis, mas depois, com o passar do tempo, se desgasta imediatamente. E a prova é o Renato. O Renato no Flamengo, o Renato no Grêmio. É isto. Não adianta terceirizar a responsabilidade. Futebol sem comando é futebol que está prestes a perder o fôlego, perder a força, ir muito mal e correr atrás dos outros que permanecerão na frente. Um abraço.